Música Meu nome é Galene Júnior, sou instrutor da Bujincan e gostaria de notificar que o seu treinamento não deve ser baseado somente em vídeos e livros, que o acompanhamento de um instrutor qualificado é essencial para o seu bom aprendizado e desenvolvimento dentro da Bujincan. Tomoi Nage, significa arremesso circular, né? Então Tomoi, você está em Commute, dessa forma. Então aqui eu vou entrar nele, eu vou apoiar meu pé na barriga dele e arremessar ele para cima, ok? Tomoi, dessa forma, junto meu pé, trago a outra mão para a gola dele, apoio na barriga dele e arremesso. Espero que tenham gostado do vídeo, dê um chitoken no joinha aqui embaixo para ajudar o canal. E para assistir o vídeo com a explicação completa dessa técnica, acesse o site www.denchosseries.com O link está aqui na descrição desse vídeo e também vai aparecer aqui em cima. E é isso aí galera, até o próximo vídeo. Música Música